Música Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo Estamos nos aproximando da festa do Natal E queremos fazer essa caminhada de fé Marcada pela esperança, pelo amor, pela solidariedade e a ternura Creio que todo esse contexto que estamos passando também nos últimos dias Está tocando com forças nossas famílias A realidade das nossas autoridades, a sociedade como um todo É um tempo que nós queremos olhar para a vida como dom de Deus Diante do espírito de Natal e cuidarmos da vida Cuidarmos da vida dos nossos idosos, dos pais e mães de família, dos jovens, das crianças De toda a realidade que envolve o ser humano também no nosso contexto social Na nossa realidade do Rio Grande do Sul Sei que tem um cansaço na sociedade por todo esse longo período Marcado pelo isolamento social, pelo distanciamento social Que tem tido um reflexo muito grande sobre as nossas famílias Mas também sobre as pessoas e a sociedade em geral Mas é um tempo, eu penso, que nós devemos olhar a realidade do presépio A fragilidade da vida Mas também o amor de Deus Que se manifesta com ternura e amor no mundo, na nossa vida Cuidar da vida E as leituras bíblicas, nesse período, nos falam da figura de João Batista Um homem que veio ao mundo justamente para preparar os caminhos do Senhor Marcado por uma forte austeridade Mas por uma voz que fala ao coração das pessoas E cativava o coração das pessoas Mesmo estando no deserto Era uma voz que falava de vida, de amor e de esperança Temos a figura de Maria que no silêncio Acolhe o verbo no seu ventre E cuida desse verbo que ganha carne no seio de Maria E o Natal justamente nos fala da família Desse verbo de Deus que se manifesta ao mundo Que vem ao mundo na forma de uma criança O amor de Deus na forma humana Queridos irmãos e irmãs Sei que muitas vezes, através do cansaço das provações do dia a dia Somos levados, muitas vezes, a desistir Ou pensar que a realidade do momento não vai nos atingir Mas o que temos visto nos últimos dias Ou mais recentemente É alargar-se o número daqueles que estão contaminados E o sofrimento que isso causa Às pessoas e às famílias E também à nossa sociedade Por isso, eu peço encarecidamente Mais uma vez Cuide da tua família Cuide da tua vida Para que você possa celebrar o Natal E todo esse período que estamos vivendo Com alegria e esperança Não com dor Mas tendo presente Que nós vamos superar isso Mas precisamos do teu cuidado Da tua responsabilidade Para que essa situação Não venha trazer ainda mais sofrimentos Em toda a sociedade Nos preparemos para celebrar o Natal Mas com espírito de responsabilidade De comunidade De povo de Deus A caminho da casa do Pai Que acolheu no coração a mensagem do Natal Mas também acolheu no coração A realidade, a dor e a esperança Da vida dos irmãos e irmãs Que Deus nosso Pai Vos abençoe Abençoe de modo especial As vossas famílias Os nossos enfermos As pessoas que trabalham na área da saúde E seus familiares Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho